Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim pão mais pica de São Paulo, caralho Oi, tcheta, 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 tcheta Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, e eu te explico Deixa pra elas se excitar quando me ouve cantar Manda pra elas jogar o botico, joga o botico Mr. Dante Joga o botico Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado, eu te explico Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Estudante É assim, ó Tcheta, 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 ah, ah Vai, tcheta, 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 ah, ah Vai, tcheta, tcheta, tcheta Tá bom esse beat, tá pesado, tá carregado demais É isso que eu quero que vocês verem, hein Tá muito carregado esse beat? É o que? O beat tá muito carregado, não sei o que Acho que não, hein, mano Pô, tem como colocar outro beat aí, não, mano? A parada mais... Tcheta, 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 ah, ah Vai, tcheta, 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 ah, ah Vai, tcheta, 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 ah, ah Vai, tcheta, 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 ah, ah Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado de novo e eu te explico Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Manda pra ela jogar o botico, hein? Mr. Dante Joga o botico Eu sei que elas gostam, então joga o botico Tu tá ligado de que eu te explico Deixa pra ela se excitar quando me ouve cantar Mr. Dante Hey!